Nesta aula de evolução, falaremos de dois biólogos importantes, Darwin e Lamarck. Charles Darwin nasceu em 1809 e morreu em 1822. Naturalista inglês, desenvolveu uma teoria evolutiva, que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. E o outro, Jean-Baptiste Lamarck, nasceu no dia 1 de agosto de 1744 e faleceu no ano de 1829. Um naturalista francês, onde tentou explicar a evolução das espécies. O evolucionismo é uma teoria desenvolvida por Charles Darwin, um cientista que viveu no século XIX, e que propagou a ideia de que todo o universo, incluindo seres que nele vivem, passavam por uma longa progressiva evolução para ser o que seriam hoje. Que aí, vem a crença de que o homem já fundia o macaco, e as baleias eram minúsculas, cenas aquáticas no começo do universo. De início, a evolução se dá ao resultado da seleção natural, onde atua sobre a variabilidade genética, que consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. Na evolução, temos dois pontos bem discutíveis, que é o evolucionismo e o criacionismo. Logo, para justificar a evolução, Darwin se utiliza da teoria da seleção natural, a qual afirma que o ambiente teve influência direta nas espécies. Ou melhor dizendo, os mais fortes foram sobrevivendo e evoluindo, até tornarem-se o que são hoje, em dia. Já o criacionismo, que em geral é a crença de que tudo o que existe no mundo seria a criação direta de um ser sobrenatural. Essa entidade teria criado todos os seres vivos, elementos naturais e o universo de modo completo. Ou seja, o homem foi criado como um homem desde o início. Bom, daí então partimos para o neodarwinismo, ou melhor, teoria sintética da evolução, na qual explica as causas das variações dos seres vivos. E vale destacar aqui alguns pontos onde o neodarwinismo não conseguiu explicar, que são as mutações, que eram responsáveis pela evolução e que a seleção natural não tinha as mutações e as recombinações genéticas. As mutações, por sua vez, eram responsáveis pela evolução e que a seleção natural não tinha importância nesse processo. Conforme Darwin já tinha proposto, essa teoria considera a população como uma unidade evolutiva, em um mesmo intervalo de tempo. E por fim, a recombinação genética, que é responsável pela mistura entre os genes. Como por exemplo nos eugariones, a recombinação genética ocorre por meio de dois processos durante a meiose, que é a ciliação independente dos cromossomos e a permutação, conhecido como crossover. Para Lamarck, a necessidade determina a evolução, ou seja, os seres vivos possuem impulso interior, ou impulsos internos. Esses impulsos internos estão relacionados a fim de estabelecer uma relação harmoniosa com o meio ambiente. Dessa forma, um órgão passa por transformações sucessivas para atender às necessidades do meio externo. Ainda falando sobre Lamarck, temos dois princípios evolutivos, baseados em duas leis fundamentais. E uma delas é a lei do uso e a lei do desuso, onde neste processo, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam, e o desuso faz com que elas se atrofiem. Um exemplo bem clássico da lei do uso e do desuso é o crescimento do pescoço da girafa. Segundo o próprio Lamarck, devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores mais altas, o pescoço delas acabou crescendo. E a segunda lei, ou esse revolutivo baseado na Lamarck, é a transmissão dos caracteres adquiridos, onde alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. E um exemplo dessa lei de transmissão se dá às aves aquáticas, que se teriam tornado penaltas devido ao esforço que faziam para esticar as pernas e assim evitar molhar as pernas durante a locomoção na água. Para Darwin, a seleção natural é direcionada à evolução. Ele aponta ideias e influências do figado inglês Thomas Matos na elaboração do conceito de seleção natural. Para Matos, a população se daria a uma progressão geométrica, ou PG, e o alimento seria uma progressão aritmética, ou PA. Condicionando esses dois pontos, se dá uma descendência com modificação, ou, propriamente dita, uma seleção natural. As ideias de Lamarck e as ideias de Darwin são interligadas, visto que o próprio naturalista britânico admitia que as ideias do francês serviam de base para sua teoria da evolução das espécies. Lamarck era teórico, ao passo que Darwin via a evolução como algo entregue ao acaso por meio da seleção natural. E esta foi uma aula de evolução do Ponte da Ciência. Até a próxima! Música 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 Música